Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast. Estou aqui comigo, Júlio. Antes de apresentar o nosso convidado, que vocês já sabem porque está na thumb, o Lua vai falar uns recadinhos aqui para vocês, beleza? É isso aí. A gente não pode começar nenhum episódio sem falar dos nossos incríveis patrocinadores e também apoiadores. Primeiro, antes de mais nada, o Ubox está aqui junto com a gente em todos os episódios, desde o primeiro até agora, então não posso deixar de falar deles. Ubox, se precisarem aí de algum espaço para poder entender melhor como você pode se posicionar no mercado em relação a marketing, em relação ao nome da tua empresa, fala com esses caras que eles são sensacionais. Mas não é só isso. A gente também tem todo esse aparato, toda essa produção com a Dots Prod. Dots Prod está aqui com a gente também, então segue lá nas redes sociais, arroba Dots Prod, que vocês vão entender do que eu estou falando. Qualidade acima da média. Os caras, mano, são sensacionais também. Então, agradecendo aqui porque é assim que a gente começa com o pé direito. Não é isso aí, Julião? É isso mesmo. E não podemos esquecer de falar das redes sociais, né, João? Exatamente. Temos as nossas redes sociais que você pode estar aí seguindo a gente. Aqui, ó, tem o próprio YouTube onde a gente está trabalhando agora, enviando esse vídeo delicioso para vocês. E tem também o nosso Instagram. Instagram, arroba Canal Podcast. E lá você pode ver tudo e mais um pouco do que a gente fala aqui para vocês. Tem alguns cortes, tem algumas coisas diferenciadas no Instagram. Sempre estamos postando uns stories bonitinhos, então fica ligado também, viu? Tem os Instagrams de todos os nossos patrocinadores. Instagram do Dots Prod, Instagram do Qbox Marketing. Fica ligado, hein? É isso mesmo. Agora chega de mistério, né? Vamos falar um pouquinho de quem que a gente convidou aqui. Quem? Para quem segue a gente há um tempo aí no Spotify ou no próprio YouTube, sabe que a gente já fez um episódio chamado Ring do Podcast, onde a gente vai colocar alguns personagens para sair no soco um com o outro. Hoje a gente vai trazer a parte 2 desse vídeo. E a gente trouxe um convidado especial, que é ele mesmo, Guilherme. Mais que desonjeado de estar aqui perto de pessoas lindas e maravilhosas, além de inteligentes. E o João? É isso aí. Fecha boa. Antes da gente começar aquele ring gostosinho, vamos conversar um pouquinho mais. Fala um pouquinho mais sobre você, Guilherme. Quem é você? Como você chegou aqui, você está nessa cadeira hoje? Pode falar um pouquinho mais alto, pô. Está tranquilo. Eu sou mero amigo deles, ameacei dois aqui para entrar hoje, brincadeira. Mas eu já conheço eles tem um tempo, eu jogo mais com o João, porém RPG, essas coisas assim tudo. Já conheço o Júlio e o Luan, tem bastante tempo. E não tem segredo, eu enchi o saco deles aqui, eles que foram bondosos de deixar entrar hoje. Ele estava fazendo aquele acampamento, sabe, de se trancar na porta daqui do Ubox com o cadeado. Só saio daqui, vocês deixaram entrar, só saio daqui, vocês deixaram entrar. Daí a gente deixou, né, fazer o quê? A minha placa saiu, o TUC tá descrito. Entrou no episódio e ganhou ainda 30 conto que os caras jogaram moeda para ele, achando que era meio indigo aqui na porta. É isso aí. Ó, eu acho que a gente já pode dar início, né, ao nosso ring, né? Então, basicamente, vocês que estão ouvindo, vai começar agora o... Tipo um UFC, mas é um UFC diferente do Multiverso e a gente vai ver aqui quem que ganharia no soco entre alguns personagens. Eu vou lançar aqui um primeiro, depois eu vou deixar vocês comentarem e depois de comentar vocês podem lançar mais algum, tá? Mas deixa eu já lançar o primeiro aqui. Ó, do lado esquerdo do ringue tá entrando a Pantera Cor-de-Rosa. Puta merda, vai lá. E do outro lado tá subindo o Coyote, o Coyote do Papalegos, vamos ver. Quem sai no soco aí, quem ganha? Valendo. Mas lembrar do... Só uma coisinha, lembrar daquela vez que a gente gravou naquele episódio, tá no Spotify. Pra quem ainda não viu, entra lá no Spotify que tem outros episódios também. A gente falava dos pontos positivos e dos pontos negativos que tem aí de cada um e vai botar na balança. Isso aí, vê aí. Então saindo no soco. Caramba, Pantera Cor-de-Rosa. Essa eu acho que já veio com melzinho na chupeta pra gente resolver. Pra mim... Essa aqui tá fácil. Pra mim, Coyote apanha fácil, fácil, fácil. Sem muita força ele vai perder isso aí. E a corporação Acme, você vai deixar passar batido tudo que ele tem? Todos os apetrechos? Claro que eu vou deixar passar batido. Pantera Cor-de-Rosa faz tudo o que quer e consegue no desenho dela. E o Coyote faz tudo o que quer e se fode no final, no desenho dele. Mas você tá comparando uma disputa do Coyote com o Papaléguas. Não, eu tô comparando normalmente. Se ele se lasca até no desenho dele, por que ele vai ganhar de outro? O desenho é dele e o cara é fracassado. E o cara não lascado, por que ele vai ganhar de um cara que é um fucking fodão? E cor-de-rosa ainda. É um cachorro morimbundo passando fome contra um velho bonito. É, contra um velho bonito, o velho da lancha. Eu aposto no velho. O velho da lancha. É o velho da lancha contra o Coyote. Caralho, Pantera. Ó, o Lua também. Eu quero mais argumentos. Eu também acho assim, ó. Eu não sei, mano. Tudo bem, eu entendo que a Pantera Cor-de-Rosa consegue quase tudo que ela sempre quer, né? Só que eu acho que em quesito de saber apanhar, também o Coyote sai na frente. Ele apanha bonito. Ele apanha bastante. Ele apanha bonito. Ele não morre, né? Ninguém morre, primeiramente. É o que o Rock diz, é sobre saber aguentar, né? Ele é profissional nisso. Ele vai até o último round e ganha pelos juízes, é isso? É, eles estão muito oriçados, eu acho. Acho que ele aguenta três semanas correndo atrás e morre de fome. Desratado. Pela força de vontade o Coyote ganha. Não. Será que não? Pela força de vontade o cara existe. Quem tem mais força de vontade, só isso, na balança. Sem ser um ringue. Então, ó, vamos colocar assim, que vocês não jogaram o Pumel Party, que é um jogo que eu jogo aqui com o nosso produtor Cristian. E no Pumel Party a gente joga, joga em de tabuleiro, e no final tem quem ganha os troféus, né? Pra ficar em primeiro. Tem aqueles troféus de quem apanhou mais, quem se lascou mais. Esse aí o Coyote ganha. Esse aí é 100% que o Coyote ganha. Pô, mas aí foi pouco, né, mano? Só tudo lascado, Coyote, coitado. Acho que ele, a Pantera, ela tem esse jeitinho brasileiro, então mais chance ainda de ganhar. Molejo, filho. Ele tem... É, e a adaptação de live action, ela teve uma adaptação de live action, né? Que ela teve o... Qual que é o nome daquele ator lá? Que é Cabelo Branco também? Mano, ele é o maior famoso e esquecido. O Cabeça Branca. É, tipo o Roberto Justus, os americanos. Teve, é. O Coyote não, né? Eu não sei, ele faz comédia. Faz sempre o pai com um monte de filha. O pai de vários filhos. Eu não lembro o nome desse ator, né? É o Mr. Catra dos filmes americanos. Robert Fair. Alguém quer fazer a próxima luta aí ou eu posso trazer mais? Pode trazer mais, pode trazer mais. Não, quer que eu possa levar um? Pode levar um. É que você falou da Pantera... Eu quero saber quem que você trouxe os seus campeões pro ringue de hoje. Você pensou na Pantera cor-de-rosa contra o Coyote. E você acredita que eu pensei em um personagem também rosa, mano? Quem? Pensei, mano. Eu pensei no Boto cor-de-rosa versus... Porque eu tô pensando em seres místicos. Uma sereia, mano. Cara. Então, saiu o ringue e nós colocamos um aquário grandão ali e vai começar a treta, né? Bota um... Boto cor-de-rosa contra uma sereia. A gente já tinha falado, se eu não me engano, do Boto. O Boto engravida a sereia, acabou. É pra render o bloco, tá, João? Vamos pensar aqui mais coisa. É. Mas daí o Boto foge. Ela vai fazer o quê? O que a sereia vai fazer com o Boto? Vai afogar ele? Não, é. Pô, mas a sereia, ela encantou um homem. Pra afogar. Como que afoga o Boto? Fica sem ar? Ela vai tirar a cabeça do Boto pra fora. A gente vai pensar assim, qual sereia? É a sereia lá do Harry Potter? Ou Ariel? Você acha que é Ariel dançando? Aquela sereia do Harry Potter tem, sei lá, tem um monte de garra, tem um monte de... É verdade. Agora tem as outras mais fofinhas. A sereia do Sea of Thieves, ele vai na sereia, vai botar o cara dentro de um barco, um Boto, vai ficar se debatendo dentro do barco lá. Seco. Então, já começa aí. O conhecimento em alto mar... Daí ele faz o quê? Ele vira um homem e não morre afogado, nem sem ar. Por que que eu trouxe? Porque eu fiquei pensando assim, o Boto, beleza, ele pode ser muito bom no rio, água doce, mas a sereia é no mar, né? É verdade. Depende. Será que a Iara é uma sereia? Lembrando que... Mas quem é mais forte, o Boto no mar, de água salgada, ou a sereia no rio de água doce? Ela morre. Mas ele sai da água, cara. Um ponto pra sereia é que o Boto, de Cidade Invisível, desculpa o spoiler, mas morreu na praia. Tá vendo? Os sinais. Eu ia falar que ele morreu com um buraco na cabeça, mas ele já tinha um buraco na cabeça. Morreu na praia. Esse foi um spoiler bonito. Morreu na praia. Foi a calvície. A calvície pegou mais um. E um dos nossos patrocinadores... Não, brincadeira. Eu ia falar um produto de calvície aqui. Era o gancho perfeito, inclusive, quem quiser anunciar. Ai, meu Deus. Mexe com calvície. Pra mim, quando eu escolhi esses dois, eu fiquei muito, muito em choque. Apesar de eu gostar muito do Boto cor-de-rosa, eu acho que a sereia leva vantagem, mano. Simplesmente, mano, simplesmente... Porque ela tem o canto mágico. Exato, exato. Pelo encantamento. Mano, o Boto... O Boto, ele não tem encantamento. Qual que é o poder do Boto? Comer mulher e meter o pé. É isso que ele faz. Ele tem lábia, esse é o poder dele. E ele vai lá, a sereia vai fazer ele se apaixonar por ela, ele vai pegar a sereia e vai embora. Você acha que ele não é tipo um Hulk que não tem... O Hulk, ele não... Ele tem... Como que fala? Magia não é nada eficiente contra ele. Vai que o Boto é assim também. Ele consegue sair de uma magia, de uma sereia, de um amor. Ah, mas se a gente for considerar o se, é aquilo que aquele pensador falou, né? Se meu avô tivesse pau, eu tinha... Não, é o contrário. Se meu avô não tem pau? Não, se meu avô tivesse pau... O quê? Eu falei errado. Se meu avô tivesse pau, eu tinha dois vôos. Se meu avô tivesse um boto, eu era uma sereia. Se meu avô tivesse pau, desculpa, avô. Desculpa, é brincadeira, era um ditado, não era meu avô, era um ditado. Se meu avô tivesse pau, o saci tinha uma perna, tinha duas pernas. Não sei se nós chegamos no consenso aqui, e aí o Boto ganha. Mano, o consenso é o Boto ganha, na minha opinião. Eu vou cair em cima do Moro, um daí em cima dos outros dois casas. Nasce o vô dele. O amor vence, Bruno. O Boto tem um filho com a sereia e nasce o vô do Luan. Mas é a Yara ou é a sereia? É a Yara? Não, você já vai falar a Yara? A Yara é de água doce, não é? A Yara é de água doce. A Yara é de água doce, não é? É do Rio Amazonas. Se for a Yara e a... Mas você tem água salgada? Bertioga. O Boto morre em Bertioga? Nossa, já começa. Ele sobrevive em Bertioga. Quantas respiradas o Boto dá naquela água? Quantas fungadinhas no buraco? Até entrar um... Duas fungadas em Santos, ele morre de overdose. Dá até entrar uma sacolinha de mercado nele, coitado. Nossa. Boto versus Canuto. Canuto. E a Babalu de Boto é sacolinha do... Para! Esse episódio foi bloqueado em 60 países. Não, o bom é que o Boto... Não, não, não. Aí eu tenho... Eu discordo. Eu discordo porque o Boto, ele nada no Rio Amazonas, não no Tietê. Ah, é verdade. Pode crer. Ganha quem sobreviver os 35 mil quilômetros que tem que atravessar pra chegar um no outro. É. Caralho. Não, mas na real, eu acho que o Boto ganha. É, porque quando tiver zoado pro Boto, o Boto sai e pede um Uber mesmo. Eu não sei se... O que a Yara vai fazer? Ela cria pé? Ela não cria pé. O Boto consegue virar Boto qualquer hora? Consegue. Porque se ele tiver... Ele consegue? Se ele não conseguir, tipo, virar homem e cair no charme, ela só mata. Será que ela não consegue encantar ele em formato de Boto? Ela vira uma Bota. Ela vira uma Bota. A Bota é cor de bosta. A Bota ganha. É, aí eu já... Eu acho, eu acho. Tap, pap. É que vocês me colocaram numa sinuca de bico agora, porque destruiu tudo que eu pensei sobre esse combate. Faz parte. Faz parte. O cara veio aqui fingindo que tá planejado e toma esse gancho de direito. Não, eu fingi. Não, eu tava planejado, mas eu não tava me planejando pra vocês. É esse meu ponto. Se eu fosse pensar em todas as possibilidades, mas, poxa. Você já trouxe seus campeões, já, hein? O Boto é lábia, né, mano? O Boto é totalmente lábia. O cara é bom demais. Falando a sinceridade assim, ele morde e ela mata. Eu acho que é assim que ela luta. Mata. Morde o pescocinho dela. Mas já viu o tamanho do cabeção do Boto? Quanto que eles são mais inteligentes que a gente? Eles têm a... É mais feio. É verdade. O sensor lá, o... Ele tem isso, hein? Tipo morcego? Tipo sonar? Ele tem sonar? Tem, ó. Mas o Boto faz isso ou é só golfinho? Eu não sei. Ele tem um cabeção também. Acho que fazem. O Boto não é um golfinho rosa? É. De água doce. Ele é um golfinho de água doce. É, tipo isso. É verdade. Eu só criei que ele tem um testão maior. É. Marca absurdo. Pouco avantejado. Hum. Ganha. Boto ganha. Boto ganha. Independente. Boto ganha. É. Então, Boto... Vocês trouxeram mais algum? Eu tenho um muito bom que... Primeiro a gente tem, então... Mano, eu tenho um 13 das ideias. A vitória, então, é Pantera cor-de-rosa, Boto cor-de-rosa. Vamos ver quais são os... Quem que é o seu rosa, né? Vamos ver. Então, eu tenho o menininho da vara do Dreamworks rosa. Brincadeira. O menininho da Dreamworks. O que pesca. É, o que pesca lá. Contra o menininho da Filme Artes, que ele pega a estrela e levanta assim pro céu. Jogou onde esse aí? Esse aí, Bota Fofo. Ele jogou em 15 times. Bota Fofo. Bota Fofo é foda. E eu tenho uns... Eu já vim pensando nos argumentinhos. Porque como... A estrela tem um... Não, calma. Não, só pra você ver. O que me garante que aquela estrela não é uma estrela de brinquedo? Acabou. Porque tem um monte no céu. Mas ele pega no céu ou ele pega no chão? Ele pega e brilha. Ele pega e bota pro céu direito. Ele pega no céu. É, eu tinha umas dessas no meu quarto que ficava brilhante com a luz da lâmpada. Ele tem 15 milhões de metros de altura. É verdade. É, porque o outro tá sentado em cima da lua, né? O outro tá sentado em cima da lua. O outro é grande também. Não é pequeno, não. Ele é muito forte, né? Dois bebês gigantes. É muito forte, né? Dois bebês gigantes. O do Chapolin, agora o bebê de outro. Mas... Só que eu pensei... O fato que ele pode... Mesmo que ele seja muito ligeiro ali na vara, ele... Se ele der com anzol no zóio do gigante, filho... Quero ver... Mano, uma garateia grudada na pálpebra. Eu pensei o quê? E se o menininho só desviar e esperar chegar o sol? Aí já era. Ele mora na lua. Ele perde. Morre. Mas... Mas a lua vai dar a volta do... Ah, ele vai desprezar um dia. Então, o negócio é... O negócio é... Ele fica aqui. O outro vai esperar ele aqui. Ele dá a volta no planeta e soca o pescoço tapa despercebido no outro. E espera um dia pra fazer a mesma coisa. Tem vantagem, tem vantagem nisso. Não, mas tipo, se o cara... Se o bebezão... É imagem em filmes, o outro? É imagem em filmes. Se o bebezão... Cara, se o bebezão da imagem em filmes consegue segurar uma estrela com dois dedos... Com certeza ele consegue segurar a lua com um... Ah, mas... Não. Estrela é menor que lua agora, Julio? Até porque estrelas podem ser sóis, dependendo dos milhões de anos... Estrela é muito maior que lua. Qualquer estrela... Ele bate assim... Mas ele fica no céu, vai ver que ele tá muito longe. Ele vai ter que tacar pedra. As outras estrelas, no caso. Ele vai ter que... Ele joga um frisbee. O cara tá no universo. Primeiro, mano, primeiramente que tudo isso é anulado. Porque a gente sabe, né? Que a estrela, ela não tem aquele... A lua não tem aquele formato. É, e a estrela também não. A estrelinha dele parece uma estrela do mar, assim... E a estrela ninja por quê, então? O que eles falam? O nome da Shuriken? Não, a estrela falam que é por causa do brilho, né? Que estoura. Então eles fizeram que a estrela é daquele... Então, pronto. Mas a lua não é daquele jeito. A estrela é uma explosão. A lua não é cortada daquele jeito, em formato de banana. Não, não é. Não, mesmo se for minguante. É uma sombra. Então a gente pode pensar que ele pode estar sentado numa lua de uma lua fictícia. Então ela é menor do que a gente imaginava. Ou maior. Não, não, não. Não voou uma banana gigantesca no espaço. Não, mas tem outro ponto. Tem outro ponto. Vocês estão olhando da perspectiva da Terra. Quem garante que não existe uma lua, assim, em algum outro lugar nesse vasto universo? Uma banana voadora. Mas mesmo assim... É isso que eu tava... Mas a gente tá falando no que a gente sabe. Uma linhada. Contra fatos. Uma linhada do olho deixa ele certo. O que eu pego, quero ver, é ganhar. Contra fatos, eu nunca vi alguém pescar na lua. Mas se pegar a garateia no olho da criancinha... O que ele vai fazer? Ele vai chorar e pegar a outra estrela. Falta de estrela. É o bom que deixa a camira melhor. O outro olho vai estar fechado. Tomar a estrelada na criança da DreamWorks. O cara tome e ganha vantagem, então... Temos quase um alguém na frente. Temos um veredito. Temos um veredito. Não dá. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar. Ódio. Queria proteger ele. Não dá pra trocar. Eu acho que o bebê ganha, né? O bebê gigante. O bebê dos aerolíques. O bebê colossal das estrelas. Pra mim é o bebê do... Jack in the Cinemas. Esse filme é bom. Por Zack Snyder. Ele que estoura as estrelas, mano. Ele pega com os dois dedos e... Aí nós vê as estrelas. Putz, isso dá uma história muito boa, cara. É o alien X. Né? Esse é o poder do alien X. É verdade. O galáctus comia um pedaço dos universos e ele vai lá e... É tipo a miririnha. Quem que é? Esse era do Play Art? De quem que era? Qual que era o... Filmes Arts. Filmes Arts. Sim, Artes. Filmes Arts. Caraca, mó da hora essas aberturinhas, né? E ele é brasileiro, né? Então ele é... Ligeiro. Ganhou. Ligeiro. Ganhou. Putz, a gente não considerou isso, né? Ganhou, ganhou. Ganhou. Agora isso é o veredito. Temos um veredito. Mas quem é brasileiro? O menininho colossal. O bebê? O bebê das estrelas? Imagem e filmes é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro. Aparece todos antes da Ancine, né? Aí depois vem a Ancine. Aí vem uma mãe. Minha mãe é uma peça. Alcione? Alcione é uma peça. É os two. É... Você que vai lançar o próximo? Eu lanço. Ó, eu quero... Esse vai ser um meu contra um de vocês. Nossa! Quem que vocês acham... Quem que vocês acham que é o mais roubado de todos os desenhos animados? O Máscara? Pica-pau doente. Eu ia colocar... É... Pernalonga, Máscara, vamos colocar esses dois. Taz, eu acho fraco. Eu acho fraco não. Eu achei só pancada. Contra o Pernalonga ele perde, mano. Dá qualquer coisa pra ele comer, que ele... Que ele... Mofa. Ele come e dorme. Ele é bem counterável. Ele é uma força muito poderosa, porém ele é counterável. Mas o Taz com prepa... Tá, tudo bem. O Pica-pau biruta. O que eu falei, Pica-pau biruta. Ó, Pica-pau biruta. Deixa eu pensar em outra forma. Salsicha com fome. Salsicha com fome. Esse é forte. Pernalonga. O Mago implacável. Pica-pau biruta. O Mago não é forte. É tudo coisa da cabeça dele. Ele é doido também. Pô, eu só me identifico com esses caras malucos, né? Acho que eu tenho algum problema. Tudo bem. Não, mas o mais forte é o Máscara. O Máscara. E o... Pernalonga, velho. Pra mim, o Pernalonga é o mais forte. Quem é que você tá achando que é mais forte que ele? Não, eu não tô achando. Trabalho com fatos. E que ele vem com essas? E até agora eu não trouxe nenhum bom. O Drope é aquele cachorrinho do... Se eu não me engano, ele é do Pica-pau. Ele tem um desenho solo, que é um cachorrinho com a cabecinha laranja. Ele é um desenho dos anos 90, tá ligado? Ó, eu vou deixar aqui pra você. Deixa eu ver, Rabidão. Eu tava pesquisando ele também. Ah, sim. Ah, verdade. Ou esse dele. Ele é insanamente forte. O Pica-pau se fantasia dele, né? Ele tem até um filho, né? Eu acho que... É, ele tem um filhinho dele. Ele é insanamente forte. Eu tava vendo um desenho, um episódio do desenho dele. Acho que é da década de 90. Ele levanta 15 casas. Mano, que coisa absurda que é o poderio desse cara. Primeiramente, ó, outra Jojo referência. Ele é o Johnny Joaster. Ele pega os buracos e desce os buracos que tá na parede dele. Ele tá trocando bala com o cara. Daí o cara faz um tiro no teto. Ele pega o tiro, desce, coloca a arma, pau, 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 pau. Cara, que coisa absurda, velho. Parede maleável. Mano, esse cara é surreal, velho. Surreal de forte. Ele altera a realidade assim mesmo, né? Ele altera. É, ele alterou a realidade. Apesar que o Pernalogo também altera a passagem. Eles têm os cartões. O Máscara também, mas... Eles têm o Cartoon Power. Cartoon Power. Eles têm esse poder. Pô, mas esse aí que você lançou nem lembrava, hein? Eles têm o mesmo poder, então? Eles têm o Cartoon Power, só que varia da porcentagem, né? Que você tem. Tipo, o Máscara e ele, eu acho que eles têm o quase total de Cartoon Power. De, tipo, pegar duas armas, atirar, largar a arma, atirando no alto, pegar outra arma e atirar com três. Criar cinco braços. Criar mais braços, tipo, literalmente varar uma montanha andando reto. Ele é desse naipe. Tirar uma mansão de dentro da carroça, desdobra a mansão até virar uma mansão. Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Então, beleza. Você vai refutar ele antes de eu começar? Sim, você é mentiroso. Refutado? Refutado. Vai, 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 vai. Ninguém pra bater no meu cachorrão. O que eu pensei assim, mano. Óbvio assim, eu falei, pô. O que caltera qualquer cachorro? Se chega o perna longa com o apitinho, já era. O que que ele vai fazer? Olha, então. Ai, meu vidinho, meu vidinho. Chora. Ele é imune ao apito de cachorro. Ele é imune? Já tem um episódio que ele fala isso? Já usaram contra ele e ele fica do sexo neutro. Ele fala de um jeito legal também, né? Ele fica com o mal carinho. Black neutro? Ele é bem calmo, ele fala calmo. Isso, isso, isso. Ah, eu não queria. Eu vou defusirar todas as coisas. Ah, é a perna do seu jato. O pica-pau eu não conheço, não. Ele tem um bico grande. Mas é um grande cabelo? Ele tem um bico dessa jato? É um grande nariz? Yeah, yeah, yeah. E o que faz? Ah, tchau da noca, nossa senhora. Ai, caralho. Ó, eu acabei de ficar sabendo aqui, ó, que estão mudando o palco mais uma vez ali. Vai chegar mais uma atração aqui pra vocês ouvirem. Caramba. E quem vem lá com aquela roupa vermelhinha ali, é o Ursinho Poo contra o Catatau. Que porra é essa, mano? Meu filho, não sobra metade do Poo pra contar a história. Valendo um pó de mel a treta, hein, mano? Moleque, é o Catatau, filho. O Catatau. O Ursinho mais 13 dos desenhos. O Ursinho Poo é o cara mais zen do planeta. Mano, gente boa. Cai um terremoto na casa dele, ele. Quero meu mel. Ai, meus amigos, vocês estão bem? Pense em irritar esse cara. Eu tenho medo de irritar ele. É, se deixar de bravo, acho que a gente não tá pronto pra trocar, né? Eu não tenho culhão pra isso. É Christopher Robin. É Christopher Robin? Christopher Robin. É novo. Christopher Robin. Meu mel. É só isso. É só fazer o desenho. Quem pegou seu mel foi o Catatau. Para de pular, seu gato Poo. E o Catatau vai olhar pro Gil Poo e vai falar o quê? Não, não, já comeu. Não, não, já comeu. Mas o Catatau... Ih, Catatau! O que que ele fala mesmo? Ele fala outra coisa. É... O gatinho dele... Catatau! Isso é o Mickey, mano. O cara lançou o Mickey. Ô, Pluto! Filha da Pluta! Aí, comecei. Meu Deus. O que que você acha? E aí, nessa porrada? Você é Tink. Eu, assim... Eu acho que você colocou o urso errado pra trocar com o Urpul, mano. É porque o Pú é muito... O Pú é muito... Então... Parece que ele faz aquelas artes marciais dos japoneses, assim, né? Mano, eu acho que é quase certeza que o... Passa um socozinho. Que o Catatau ganha. Que o Catatau ganha. Porém, ó... Eu vou colocar outro urso aqui pra trocar com o Catatau. De doce pra doce. Pede, então... O ursinho do chapéu... Cara... Versus pôr o ursinho do cropped. A gente deveria meter mais um na roda, mano. Que eu sei um que regaça todos. Vai ser o... Você vai botar aquele ursinho branquinho lá? Não. Pequeno urso. Pequeno urso apanha pra todo mundo. Não. Pequeno urso é inocente. É, tadinho. Macho e urso. Já vem na... Nossa senhora. Daí é o adulto contra dois... A Márcia calta esses ursos... A Márcia. Calta esses ursos tudo e bota no bolso. Eu tenho medo da Márcia, não. Ela bota esses ursos tudo no bolso, viu? Eu ia meter o Ted. O Catatau olha pra cara dela... Aí é foda, né? Mas aí... O outro quer tacar o Ted no meio. Mas eu acho que deixa a briga primeiro da... Dos mais relevantes. O Ted cheira cocaína e bate em tudo. É o Paddington? Mas... É, o Paddington... Mano, o Catatau. Primeiro, o Catatau. Eu acho que o Catatau ganha. Porque o Catatau, como amigo do Zé Comeia, o Zé Comeia já não é... Já é desregulado. Já não é bom. Ele já é desregulado. Já tem um desvídeo aí. Já sabe uma estratégia de roubar na briga também. É, ele vai... Mano, tipo... É verdade. Ele é pau-mandado primeiro, né? Vai estar o Catatau brigando o cursinho. O Poo, o Zé Comeia lá de trás vai tacar um vidro de ketchup na cabeça dele. Pou. É, não, tá certo. Vai pegar nas ventas do Poo, não vai conseguir fazer nada. O Poo passa puro, mano. O Poo passa puro. Mas você acha que o Tigrão não vai chegar doidão lá? É o que eu falei. Chegando, pulando em cima do rabo louco das ideias. Não, ali ele amassa. Mas aí o Tigrão aí já entra pra outro. É, o Tigrão versus Zé Comeia. Não, tem que ser contra outro doido. O Tigrão. Eu tinha um, vou lançar o meu já. Mas o Paddington é muito bonzinho também. Ele é muito gente fininha. Então, entre o Poo e o Paddington eu não sei. Ele sai abraçado como amigo. É, os dois, mano. Eu acho que o Paddington dá um pouco de marmelada pro Poo, dá um pouco de mel pro Paddington e acabou. Acabou. É isso. Quem vence é a diabetes. W.O. Brigadeira. Não, diabetes não, porque... Não, marmelada tem açúcar. Tem? Tudo que tem, pô. Não. Não, não tem não. Goiabá. Não? Mel não tem açúcar. Goiabá é de marmelha. Eu sei, mas não é... Não tem açúcar. Frutose. Sacrilose. Sacrilégio. Que sacrilose. Adoçado na base do sacrilégio. Ai, credo. Não, mas então eu vou... Então ficou na amizade, né? O Paddington com o Poo... Os caras se avançam e foram embora. E já era, fechou, fechou. Porque eu ia pros animais, mano. E eu ia pegar quem? O Canguru Jack versus o Ted. Lembra do Canguru Jack também? Que loucão. Acho que ele era maluco, rapaz. Mas tchau, Ted. Será? O Canguru Jack é o tamanho do Canguru Jack. Ele bota ele no bolso mesmo, literalmente. Bota no bolso. Ele vai fazer o Ted de marsupial, filho. Vai guardar na bolsa. Caralho, mano. O Canguru Jack é 13, mano. O Canguru Jack é um dos mais pancadão que eu conheço, assim, de... Os caras botaram uma luva de boxe, um aguinho raibando, um Canguru e acharam que ia dar certo. Não, primeiro que Canguru já não é um animal muito amistoso. Já não é legal, já. Não dá pra tancar ele. O cara vai te arrebentar no soco, menos se não for o Jack. Ainda tem Jack no nome. O cara ainda tem Jack. Bão das ideias que não deve ser. Meu Deus, mano. Eu achei que o Ted tancava, mano. Eu achava que o Ted tancava, porque ele é também mal das ideias. Mas ele é um urso ainda, né? Não tanca, não troca, não troca. Jack lutou contra uma mafia e dois caras que trabalhavam pra mafia e que estavam fugindo da mafia. Eles mudaram, né? O cara é muito, muito 13, mano. Agora eu vou jogar um aqui. Derruba ele. Briga de animal também. Charikan contra o Scar. Putz. O vilão de Rei Leão contra o vilão de Mogli. Eu acho. Eu não coloquei contra o Bagueira, porque o Bagueira, obviamente, toma um cacete pro Charikan. Porque o Bagueira é bonzinho também. Bonzinho demais, coitado. O Scar, ele é... É, isso que eu tô pensando. Mas o Scar já deixou... Ele mesmo fala que ele não é forte. Vou pôr meus argumentos. Não, não mesmo. Ele mesmo fala que ele não é forte. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente. É, o meu argumento é que, assim, se o cara tá disposto a atrair a família por conta de poder, sabendo que é fraco... E o Charikan é comedor de criança da pata quebrada, filho. O cara é o tigre doido, doido, das ideias, filho. Só que é comer gente e é isso. Eu tenho medo dele, mano. O Charikan é brabo demais, mano. É que o Scar, ele tem um pacote, né? Não é ele solo, né? Ele vem com a Ziena junto, né? Ele vem com a Ziena? Ele usa ela. Ele pode entrar? É, então depende. Ele pode nessa sua... É tipo um Death Jam. Mas o Charikan tem a cobra lá também, né? Que ajuda ele, senhor. É verdade. Tem a cobra, né? Que ajuda ele, né? É, foi o Scar que deu o Rensson, não foi? Não sei que dublou ela no filme, não é só uma informação aleatória. Não, né? Eu só soltei o nome dela pra lembrar, mas enfim. Cobra que é que é a brother do Charikan lá também. Mas, acho que... Mas você acha que a Ziena não come a cobra? Acho que sim que é nem a cobra. Porque elas estão morrendo lá de fome, se você pegou a parceira por um cobrão lá. E a Ziena é comedora compulsiva. Ela não tá nem vendo. E dá risada ainda, tá? E a Ziena é o famoso mata-rino. Rir de barriga cheia ali. Famoso mata-rino. Eu acho que o outro vai na fome e isso vai. O Scarzinho como dribla todo mundo e... Será que o Scar... Me manda abraço. Mano, não sei, velho. Ele fica só... Ele pinta um leão de preto, aí... Pô, matei o Scar. Esse Scar tá nas costas. Já era. Passado. Oi, meu chapa. Mas não sei, cara. Eu realmente não sei. A treta vai ser em cima de um abismo? Se for, é. Dá buff com o Scar. O búfalo passando embaixo. É esse? É esse? Búfalo, búfalo e o Scar. Vai ter o filho também, porque dá uma motivação diferente, né? O filho do... A cobra tá no meio dos toros. Ah, então. Não sei, mano. Agora... Sei lá, mano. Eu acho que o Scar vai... Ele levantou equilibrado. No 1v1, o Scar perde. Mas se for, tipo... Uma luta de verdade, assim, que é o que aconteceria. Uma luta preparada, tipo de bang-bang. É, uma luta preparada. Sei lá, eu acho que o Charican ganha ainda. Pra mim, tigre é o ferido superior. E o Scar é um leão magro, mas é aquilo, né? E o Charican tem a pata quebrada. É, na natureza, quem faz as coisas é uma leoa, né? Por isso que talvez ele não faça muito. Ele manda as hienas. É. Ó. Nerdologia. Reflita. É. Nerdologia. Quebrou. Quebrei, né, mano? Eu acho que você tem um veredito. Eu tenho... É. É. Um extra. Posso levantar o extra? Um extra, bom? Pode. Vários aí. O Mário... Vamos pro jogo? O Mário, cracudo com a estrela. Ganhou. Ou o Sonic com todas as esmeraldas do caos de Super Saiyajin? Mano, o Sonic e Super Saiyajin não troca com o Mário da estrela. O Sonic ganha? Ah. Não. Não, o Mário ganha. O Mário ganha. O Mário com a estrela. O problema é da estrela, né? Aí lá, cara. O Sonic. O Sonic. Ele fica muito... Se ele bater, ele ia morrer? É. Tem que ser... Mas é o contrário do Sonic também, pô. O Sonic Super Saiyajin? O Knuckles. Não, e se for o Sonic... Só o Sonic? O Sonic, o Ganda. Contra o Mário... Contra o Mário com a... Com a florzinha. Com fogo. Ah, com fogo e dá o girinho. Então, Sonic arrebenta o Mário. Acabou. Acabou. Porque o buff do Mário é o Sônia. Porque o Sonic tem duas vidas. O Mário tem duas vidas normalmente. E a gente tá relevando isso. Não, mas se ele tiver... O Mário mata ele duas vezes? Porque ele perde a capa. Ah, não. Ele perde... Ele vira o Mário... Ele vira o Mário pequeno. Então, o Mário com duas vidas não troca com o Sonic. A gente tem que dar uma flor de fogo pra ele. É. Então, é óbvio que o Sonic ganha. E ainda mais porque o Mário tem que acertar o time pra cair na cabeça do Sonic. E como é que vai aceitar o time com o Sonic? Só o Batmóvel. É verdade. E apesar do Sonic ter que andar com as argolinhas no bolso, né? É. Se ele não tiver argolinha, já era. É isso também. O Sonic também não perde, não. Primeiro ele perde o dinheiro. Quando ele ficar pobre, ele morre. Eu perdi meu dinheirinho. Meu dinheiro. Meu rico dinheirinho. Só a moedinha lá rodando, não. Só ele pegar de novo. Dá tempo de pegar. Ele vai ficar mais bravo ainda. Dá tempo de pegar. Uma vez, dá tempo de pegar tudo de novo. É verdade. É verdade. É verdade. Sonic Rico versus... O Mário trabalhador, tá ligado? É uma luta de classe, na verdade. Tem toda uma filosofia por trás dessa HQ. Mas eu acho que o Sonic ganha do mesmo jeito. Eu também. Eu sou o Team Sonic. O único jeito de perder é com a estrelinha, né? É. É. É, só se você tiver com a estrelinha... Eu acho que talvez com a capinha e com a estrelinha eu já perco. Porque a capinha dá mais uma vida pra ele ainda. É que ele fica... Pode crer, pode crer. A capinha que ele voa de esquina. É isso que a gente não falou do Yoshi ainda, né? Que ainda serve como... Se ele tiver em cima, o Yoshi... Yoshi e o... Então... Putz. O único jeito dele ganhar sem a estrela é com a capa, com o Yoshi, com o fogo e grande. É, ele precisa... Tirando isso só com a estrela. Ele precisa treinar muito pra alcançar o Sonic, né? Não, não. Porque... Não, não. Só que o Yoshi ganha. Ah! Que força! Comeu. Caraca! O Yoshi come os... Come suco? Os cascos que vêm rápido. Mas o Sonic é um porco espinho, hein? É. Mas o que eu falei, se o... Hein? Se o... Na verdade, não... Se o Mario... Não, mas calma aí. Deixa eu quebrar esse argumento. Hoje você vê porco espinho no planeta. Você vê algum dinossauro? Caraca! Mas eu vejo diversos... Mario com o Yoshi ganha. Mario com o Yoshi. Não, mas eu falei. O Mario... O Sonic com o Yoshi ganha do Mario. Se o Mario tiver com o Yoshi, o Sonic vai ter que tacotar ele. Como que é o nome dele? Tails. Tails. O Knuckles. O Knuckles soca três. O Knuckles bota o browser pra trocar com o Knuckles aí, filho. O Knuckles vai dar três moquetão na cara do browser e vai acabar. Nossa, eu lembro do jogo do Sonic Heroes que eu jogava no Play 2. Eu ficava só... Ui, ui, ui. O Tails só ficava no... Ui, ui, pulando assim, o Brasil. Ó, uma perguntinha só que é o contrário agora. O Bowser ou o Eggman? O Robô Chilique. O Robô Chilique é... O Robô Chilique contra o... O Bowser. Man, o Bowser perde. O Bowser é a vilão final. O Robô Chilique tá em todas as telas do... Não, ele tá em todos os jogos também. Nunca, então... O Robô Chilique, além de ser todos os jogos, ele é todos os chefões. Mas o Browser não. Ele bota os filhos dele pra morrer antes. É. Então... Não tem princesa ali pra fazer... Hã? O Browser e... Eu sei. Então vamos pra briga de Browser. O Browser versus o Robô Chilique. Eu tô falando Robô Chilique, os caras me... Eu achei que você tava rindo disso. É, eu tô falando Robô Chilique, os caras me corrigem no Browser. Poxa, os... Tô falando... Tô falando de... Brazor. De propósito, porra. Brazor contra a Pornhub. O Robô Chilique. O Robô Chilique contra a Browser. Não, não, não. O Browser, o Robô Chilique faz muito sentido. Quando ele apoia, ele... É. Ô, mano, sacanagem. O Brazor vai fazer o quê? Estou carregando a página, guarde. É verdade. Vai ficar cinco horas. No tempinho do... Ele tá pulando no bagulho lá. O Robô Chilique já tá tacando bomba, filho. Pô, fora que tem uma tela do Sonic 1, do primeiro lá, do SEGA, que a máquina do Dr. Chilique, do... Do Dr. Chilique. Volta aqui, mas beleza. Tem a... É a tela. O Robô Mini, tipo... Ele vai tirando os blocos da plataforma. Se você não acabar com ele antes, mano, ele, tipo, ele acaba com a plataforma que o Sonic tá. Então, mano, não tem como. Ah, mas o... O Robô Chilique... O Bowser também faz isso. Ele tem nada. Ele quebra o chão também. Ah, é verdade. O Bowser também quebra o chão. E tem o filhinho dele que tá com a martelo. É, não. Fica fácil. Nossa, pode crer, não. Pode crer. Nossa, mas... É, Sonic solo, o Robô Chilique também. Mas, mano, tipo, um vilão que solo esses dois juntos é o primeiro boss do Ultraman. Aquele cachorro... Nossa. O cachorro dourado lá. Ele só os dois suave, filho. É, isso é meio puxado, hein? Quando eu era menor eu não passava dessa fase, velho. Toda vez. Por medo, eu nem jogava, tá ligado? Não, eu jogava na moral, mano. Era cacete, até cacete que eu tomava ali até eu desistir. Todo vilão que é cachorro, qualquer coisa é muito forte, velho. Mano, muito poderoso, velho. É tipo o cachorrão da Elder Ring agora. Não dá pra trocar, filho. Não tanca, filho. Não dá pra trocar, velho. Não troca, não troca. Então, Sonic ganha... Sonic e o Robô Chilick, né? Eu quero muito uma arte do Robô Chilick, na moral. O universo é do Sonic Wins. Sonic Wins ganha. Obrigado. Isso porque a gente não falou dos parceiros ainda, hein? Parceiros e o Bok. Brincadeira. Os parceiros do Sonic. A gente falou, o Knuckles, ele arrebenta todos os filhos do Bowser com a mão na costa. Fácil, fácil, fácil. Luigi, quem é Luigi? Perto do Tails? O Tails, Tails dá com o rabo, cara. Dá com o rabo. Acabou. Não precisa nem... O universo do Sonic Wins. Se a gente falar mais, desculpa aí, viu, Nintendo. É melhor não falar, porque senão... A gente é processada aqui, né? Brincadeira. É só se a gente fizer um jogo, então tá tudo bem. O podcast tá tranquilo. É, então tá tudo certo. É, não vou esquecer aqui de mandar mais um. Eu vou mandar em... Vai que engatamos, bora lá. Eu tenho um bom aqui, tá? Ou já tem na mão? Você quer soltar antes? Não, vocês que sabem, assim. Manda aí, pô. Solta aí, que você é o convidado, né? Você tem que falar um pouquinho. Eu tenho... Velhinha Cadeirante do Resident Evil 7. Ou mulher cama voadora do Silent Hill 2. Que é a esposa do James Sandalend. Que é a esposa do James e ela tem um monte de mosquito da dengue em volta dela, tá? Aquela aí é forte. Mano do céu, Aline. Eu tenho uma que quebra as duas, filho. Mulher cama voadora? Mulher da cama voadora do... Não. Qual? Do... Como que é o nome? Craftfear. Meu Deus. Ai, mano. Eu tô tremendo. Mano, só de ouvir Craftfear. Muito provavelmente ninguém nunca jogou Craftfear. Então, Craftfear é um jogo da Valve. É da Valve também, né? É da Valve. É da Valve, baseado na mesma coisa que qualquer outro jogo da Valve. É feito na mesma molde. A esposa do James Sandalend só é triste pro James Sandalend. Só por aí. Mulher da cama voadora. É, mulher da cama voadora. Eu teria medo. Então, eu acho que vocês já... Uma mulher cama voadora que te manda a carta depois de anos falando, vem no motel. E aí, my restless dreams. Nossa, eu mandei aqui. Eu não sou muito, filho. Eu não levanto essa bola, não, que não é mais louco. Como é que um cara que tem medo de terror tem um dos jogos preferidos? Bebê duas mãos. Silent Hill 4, né? Quando você vira lá na prisão do... Nossa, deixa quieto. Mano, você vira a esquininha, tem um bebê com duas cabeças, só com as mãos, assim. Episódio de terror, Lua. Tenho medo. Qualquer outro episódio, o Silent Hill é muito bom. Não, é que é a minha referência. Vai entender. Vai entender um cara desse. Ele só joga, ele não assiste. Eu não assisto. Eu prefiro controlar o medo, entendeu? Não quero ver alguém me controlar. Eu também prefiro controlar o medo. Qualquer jogo de terror, é alt-F4. Valorante com música de terror junto. Tchau. Tchau. Meu Deus. Reinaltada. Lança a sua, lança a sua aí. Reinaltada. Tomando a ult da Fade. A gente nova. Quem ganha? Essa aí é só pra quem joga. Eu concordo. Sky com três passarinhos. Se foi eu, eu acerto um. Versus... Quem? Versus robô motivado com a pop curta. Vou mandar um aqui, hein? Vou mandar um aqui. Motivado é o Tado, filho. Provavelmente vocês já tem uma resposta antes de eu terminar a frase, mas... Pica pau ganha. Letra B, letra B, letra B. Pica pau ganha. Acabou. Próximo. Ó, tá entrando no ringue agora. Pim, pim. Cebolinha de um lado. Nossa Senhora. E mulher do ex do outro. Brincadeira. E bolinha do outro. Da turma do Dudão? Bolinha da Luluzinha. Hum. Simples essa. Eu vou deixar pra outro falar que não sobra nada do Bolinha. Não, no Cebolinha arregaça, mano. Não tem o que dizer. Não tem o que falar. Não tem o que falar. O Tado, realmente... É. É isso aí, né? Não, porque o Cebolinha, qual que é o lance? A gente tem que entender a construção do personagem. Vamos lá. O Bolinha só tinha um clube. É, ele tem o clube dos cuecas lá, né? Só entra a hora. Só entra a hora. Machista. Começou perdendo. Começou negativo aqui na mesa. Já começou perdendo. Não apoiamos essa prática, viu, Bolinha? Cebolinha perde ponto porque bate mulher. Também perde ponto. Também perde... Mas ele apanha da Mônica. Ele só zoa mulheres. Mas ele não tá inteligente. Ele gosta de apanhar de mulher. O Bolinha apanhar? A Luluzinha é muito gente boa. Ela não é. É, ela é muito firmeza, né? Agora a Mônica que é surtada. A Mônica não pode botar contra mim. Cebolinha é fé nas malucas, filho. Eu acho que Cebolinha ganha por isso, porque ele já tá acostumado a... Apanhar de mulher. Ele já é careca, né, inclusive. Ele já tá careca de saber que a planha de mulher é bom. Calma aos seis anos. A calvície pegou mais um. Agora se fosse Cebolinha versus a calvície, aí... Aí já é. Ninguém troca. Aos nove anos ele já tá... Ninguém troca. Nem que você tá consciente. Mano, e o pessoal do Maurício de Souza lá, Produções, eu acho que até nele jovem, ele tá meio ainda só com os fiozinhos. Cara, é cara. Ele tá careca. Salve pro meu parceiro aí, Endorms.lou, calvo desde sempre. Aquele ali... Aquele ali não tem jeito, nem minoxidil salva mais. Vai chamar ele de Cebolinha, né? Não é nem falta de cabelo, é excesso de calvície mesmo. Excesso de calvície. Excesso de testes. É o Big Test. Mas o Cebolinha ganha, né, velho? Cebolinha ganha. Mano, me dá um feito bom do Bolinha aí. Não, eu nunca vi ele acertar nada. Tipo, de bom. O cara fez tudo de errado a vida toda. É, ele só... Machista. Filinho de papai. Filinho de papai. Tá ali, ó. Tá ali. Cebolinha. Uma pesadinha. Cebolinha wins. Eu tenho uma muito boa que eu vencei aqui agora. Essa é muito boa. Que é o Cartman versus o Bart. Esse é poderoso. Poderoso. Esse é poderoso. Ó, eu... Sem ouvir os argumentos, eu já tô aqui no Cartman já pela loucura. Mas vai, vai você aí. Quero ouvir seus argumentos. Pra mim, o que... Opa, pra mim o que já pega é ser o Bart, porque ele anda de skate, mano. Tá. Ele bate o skate. É o mesmo argumento que vocês usaram contra o... O Andrew Garfield. Nossa. O Andrew Garfield não é. É, o pior é a Mearanha, porque ele anda de skate. Não, mas o Bart anda de skate. E agora o Bart é o melhor contra o Cartman, porque ele anda de skate. O cara é radical, mano. É isso. Manda a sua. Então. É. Eu acho que uma briga... Tem que tomar cuidado pra falar do Cartman, porque o Cartman... É tudo... O cara é... Tudo errado. Ele tem uma mãozinha lá, que vira mulher lá. Eu esqueci agora, porque eu nasci inteiro. Mas ele tinha uma mãozinha, que era uma mulherzinha, que o... O carinha que ia ser o Homem de Ferro. O Robert Downey Jr. Não, o cara que... O que ia ser? O Tom Cruise. O Tom Cruise, é. O Tom Cruise era apaixonado pela mão dele. É sério, não tô nem brincando. É o louco. É. Ele processou os bobeiros todos. Aquela mãozinha se convenceu o Tom Cruise. Pensa o Bart, que apaixona a primeira mulher que parece pra ele. É verdade. Aquele episódio da garagem lá, eu lembro muito bem. Só que o Bart, ó, na abertura, ele passa, tipo, já... Ele atropela o gordo. Ele atropela o gordo, um monte de coisa assim. Aí, pensa o Cartman aqui, anda, tipo... Não alcança o cara nunca. É. Não. Ele não... Em locomoção. Em locomoção. Passa de skate. É, esquecendo o que o... Era esse. Em locomoção, é verdade. Mas em maldade. Mas em ofensa e maldade. Eu acho que o Cartman parecia sete horas xingando a mãe dele. Se fosse uma batalha de ofensa... Se fosse uma batalha de ofensa, o Cartman levava a faça. Mas eu acho que o Cartman leva a faça que ele tá, porque ele leva por 39 anos preparando uma vingança contra o Bart também. Eu acho fácil. Contra-ataque, né? Eu não... E prepara e pega o Bart, porque o Bart, ele é da mesma idade há 39 anos. Então faz muito sentido que ele... Ah, mas no Surtipark tá assim também. Há muito tempo que ele fica... A gente falou isso no Cebolinha. Ah, não. Cebolinha ficou velha. Mas o... E ficou calmo. O Bart, ele é cabeça fraca? Será? Suscetível, você diz. Não, se a gente for levar a família Simpsons, vocês sabem da maldição da parte masculina da família Simpsons? Não. Que a maldição da parte masculina da família Simpsons é que todo homem Simpsons é um fracassado no futuro. Caramba. Ninguém vai... Não vai sair um bondo ali da parte masculina. Caramba. Da parte feminina dá certo. É, vira presidente os carambos. Da parte masculina não dá. Todo mundo é fracassado. Caraca. Então isso consiste em que talvez ele fosse um cabeça fraca no futuro. Ou um futuro perto. Minha família é Simpsons? Espera aí. Porque o Cartman, ele poderia fazer com o Bart o que ele faz com o Butters, né? Tipo, comer a cabeça do Butters. Porque todo episódio é o Cartman comendo a cabeça do Butters. Não, Butters. A gente tem que matar sei lá quem, porque eles vão vir e vão matar sua mãe. Tipo, eu não lembro de qual episódio é esse, eu só sei que é... Nossa, é muito errado, velho. Tudo lá é errado. É. Que aí ele... O Cartman contra os asiáticos. A gente tem que matar os asiáticos, Butters. É tudo de errado, cara. Não dá. Daí eles fazem um assalto lá, pró a ideia deles. Vivência, o Cartman viveu mais. É. Contra a legislação local, acho que ele já quebrou muitos códigos de conduta, né? Mas o Bart também, ele já fez uma ligação lá para a Austrália, que deu uma correria toda. Porque ele falou pro moleque, ah, a descarga é o contrário aí. Aí ficou sete horas de ligação e ele não pagou. Ele fez isso também. Além de que eles foram pro Japão lá. Aí eles fizeram aquele programa. Que eles vieram pro Brasil. Que eles vieram pro Brasil também, é bom. Atrás do amiguinho do orfanato da Lisa lá. Ah, é? Acabaram com o Brasil. Mas o Bart, sim. Mas eu acho que o Cartman ganha, velho. Cartman ganha. É. É, vocês me quebraram aí. Eu não tô levando... Vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar. Eu não tô levando em conta. Mano, ele vai puxar um 38. No fim de tudo. Ele vai puxar um 38 e acabou. Não tem nem disputa. Vai ser isso, vi. Depois que inventaram a pólvora, fazer força, ficou pra guindaste. Caraca. Ele vai puxar o ferro da cintura. Vai acabar com ele. Eu ia falar assim que, tipo, se eles trocarem uma ideia, eles podem fazer um complô de ser dois amiguinhos. De acabar o mundo. Né? Dois amiguinhos malvados. Mas eu acho que o Cartman é muito pior, velho. O Cartman é mal. O Bart não. O Bart, ele gosta de zoeira, né? É, ele é zoeira só. O Cartman é mal. Mas o Cartman é mal, velho. Eu não lembro o nome do outro personagem do South Park lá, que é judeu. Como que é o nome dele? Hum, peraí. É o da Toca Azul, né? É. É o... Caio. Caio, é. É, Caio. Nossa, mano. O que é o Cartman judia do Caio, velho? Todos episódios, eu não tô levando em conta disso. Porque se a gente for levar em conta isso, não tem uma cabeça que aguente que o Caio sofre, coitado. É, não. É o psicológico, eu pego bastante. O cara é mal. O cara é mal. O cara é mal. O cara bate até na própria mãe. O cara consegue fazer o capeta mudar de ideia. É tipo o doutor estranho. Dormando. O cara é... Eu vi ele enxigar. Ó. É, tem um pessoal aqui assoprando meu ouvido aqui, ó, pra gente fazer uma perguntinha. Opa. Padrinhos Mágicos. Se eles tretassem um com o outro, Cosmo versus Wanda. Esse é Cosmo. Cosmo. Nem precisa ter minha Cosmo. Primeiramente que é o Guilherme Briggs. Ganha pela dublagem. Guilherme Briggs. Ganha pela dublagem. Segundamente. A Wanda, ela matou o professor Xavier. Ela matou o professor Xavier como se não fosse nada. E o Cosmo é melhor. Eu acho que o Cosmo, ele é mais doido pra fazer certas coisas que ela não faz. Não é nem questão de doido. É ela que anda muito na linha. Porque se vocês for lembrar do desenho, é tipo... Wanda, preciso de tal coisa. Não posso fazer isso, time. Porque isso fere as leis de sei lá o quê. Aí o Cosmo, vamos lá. Aí chega o Cosmo. Eu preciso de um brigadeiro gigante do tamanho da lua. É pra lá, meu chapa? Acabou. Hoje a noite é nossa. Já olha a lua grandona de brigadeiro. É isso. O Cosmo, ele é 100% a 13, velho. Mas eu acho que a Wanda ganharia. Porque não é discussão. Não é não. Discussão de marido e mulher, o homem sempre perde. Você está certa, Wanda. E ele perde. É. Uma hora ele vai aceitar que a Wanda está certa. Ele não ia levantar uma varinha pra fazer uma magia contra a Wanda. Caramba, ele levantou uma crítica boa aqui, hein? A mulher sempre ganha. Você dorme no sofá. Tá bom. Você ganha. A mulher sempre ganha a briga. Nossa, aí... A não ser se fosse uma briga de casal. Aí ele sai. O pai do time e a mãe dele. Nossa! O pai do time. O pai dele. O pai do time. Eu esqueci quem que é o dublador. Ah, é o Luiz Carlos Percy. O dublador. Maravilhoso. Amo esse cara. É o Joel. Mas agora, se for botar uma briga, o pai do... Sim, o GP, o Joel. Ela começa a brigar com a mãe do time. Mais pólvora! E se pegar o pai do time contra aquele professor dele doidão que... Esses dois tem padrinhos mágicos! Padrinhos mágicos! Mano, esses dois também... Aquele bebê mágico, poxa. Doutor Dupersmith, do Finas e Ferb, contra o professor... É, eu ia falar ele também. Contra o professor do time. Contra o velho doido do Grafton. Caraca. Põe os três ali pra ver quem é que sai menos ruim. Como que é o nome do velho doido lá? Do Grafton? É... Eu não vou lembrar também, não. Doutor Mac... 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 Macdonalds. Eu não vou lembrar, velho. Mac e alguma coisa. Mac and cheese. Não. Ele não é doido. Mac and cheese. É o... Shedder McMelt. É, o... Shedder McMelt. Como que é o nome? Mac picanha, Shedder Bacon. Não tem Mac picanha. Não tem mais picanha. Ah, eu esqueci o nome dele, velho. Tá, mas fala entre os dois aí. Ele é um monstro do Lagunesse. Pra mim é o professor do time. Patrícia, vai. Mano, o cara quando é assim, cara, você não espera muita coisa. Mas eu acho muito que ele perderia, porque ele teria um raio contra o professor Neutron. Esse é muito forte. Pianca, é verdade, velho. Mas será que chegaria o Perry para combater o Dupersmith? Serão. Se não, Bagadio, professor não. Aí ele perde. Dá um tapa na areia do Dupersmith. Pare. E ele para. Mas o Dupersmith, ele não é do mal. Ele só teve uma infocéia triste. Uma vida, né? Até a filha dele odeia ele. O cara teve uma vida até agora totalmente triste. Ele é um Simpson. Ele é um Simpson. Ele é um Simpson. Sobrenome Simpson. Quem é que não viraria mal com a vida que ele teve? É igual o... O Regelado também. É. Regelado, ele não é mal, ele é sofrido. Ele tem o coração, gelado. Ele é sofrido. Ele é sofrido, ele não é mal. Caramba, ele não é mal, ele é sofrido. Coração se passou de ficado. De sozinho ter ficado. Caramba. Mano, eu vou falar uma aqui, mas é só pela... Pela felicidade ali do... Da blusa do... É. Do nosso convidado, mas ele já vai... Já vai dar o prêmio já. Mestre dos Marcos. Baby Yoda versus... Posso falar que eu acho que... Baby Groot? Baby Groot. Baby Groot. É os dois mesmo? Eu acho que... É porque eu... É porque eu já assisti... Ele já era muito antigo. Ele sabia usar, ele foi treinado lá, só que ele esqueceu tudo. E do jeito que ele é doido, velho, ele... Pá, quebrava ele no meio e come. E a galera... Palito de dente. Quem ganha? O... Baby... Ioda? Baby Yoda ganha, eu acho. Ele vai pegar, sabe, de dois. Mas se for uma batalha de fofura. De fofura? O João ganha. Ah... Pronto, os prêmios ganham. Muito bom. Não, é uma batalha de fofura, nenhum desses ganha. O Stitch ganha. Nenhum desses ganha. O Stitch ganha. Entre os dois, nenhum dos dois. É o Stitch. Ninguém vai ganhar e perder. Todo mundo vai perder. Mas o Stitch ganha. Gato de bota. Alienígena fofo. É, os aí no lugar de... Não, prefiro... O Stitch ainda. O Stitch. Ele, Jelvis Presley, ninguém tanca, cara. A família, 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 a família... Tá vendo? Ele comeu o Stitch, se eu não me engano. Caraca. Nunca abandonar quer dizer Baby Yoda explodindo o Stitch. Eu acho que Baby Yoda é... Ainda só, né? Eu não acho Baby Yoda super poderoso. Eu também não, então. Graças a Deus, porque ele esqueceu muita coisa. Graças a Deus. Se ele soubesse, se ele lembrasse, sabe? Tem isso. Ponto. E ele tem... Nem se ele fosse... Então, o Baby Groot também não é super poderoso. No primeiro episódio do Mandalorian, ele pega aquele porcão lá. Alienígena... Levanta o... Você vê ele matando um monte de gente lá na nave espacial lá? Verdade. Ele come uma geração de ovos lá. Tem uma aneada inteira lá de uma... Ele é faminto, então. É. Olha os famintos. Eu acho que... Qualquer coisa entra na goelinha dele. Desde árvore e alienígena. Não, mas sei lá. Eu não acho nem ele velho super poderoso. Eu quero... Darth Vader e solo. Darth Vader e solo? Entre Darth Vader e Yoda? Caraca, calmou. E tem dois pontos. Tem dois pontos. Nossa, o Darth Vader é muito forte. Pior que tem dois pontos. Tem o ponto que ele vai tomar. E o que perde o outro que ele ganha. Trinta e sete pontos aqui. Não. Que o Yoda toma. Tanto na força... Yoda, raiz 1B9. Não. Try Hard pegando o Challenger. Ou Juks, meia abadona live. Ou... Real do Flamengo. Essa aí é muito forte. Não, vai... O Yoda ou Darth Vader? O Darth Vader é muito, muito, muito forte. Desde a força ou qualquer coisa. É sério. O Naldo Benny. É surreal, velho. Ele é muito forte. Ele é o Naldo Benny? Ele é, por debaixo da máscara. Caramba... O Palpatine é o Chris Brown. Peraí. Peraí, peraí. Não, mas... O Dead Mal é o Drake. Pimenta. Nossa. Tudo fez mais sentido agora dos filmes na minha cabeça, né? Ai, meu Deus. Ele é muito, muito forte. E o meu mano, Iê? Quem que é? Você é louco. Ele é Deus. O Iê. Apenas. Donda. Ele é o Steven Spielberg. Só que assim como o Palpatine, o Yoda é, tipo, muito inteligente. O Palpatine usa o psicológico do Vader. Não usa nada. O Palpatine usa os dedos pra dar choque. Ele não. Sim, o armador vai falar. Só isso. Só que ele fala, ah, mano, você matou sua esposa e perdeu tudo. Você vai fazer o que agora? Você vai me obedecer. Vai jogar onde? Vai jogar onde agora? Aí ele fala, pô... Aí eu falo, ah, eu sei um jeito de você ficar muito mais forte. Quem sabe até um dia você reviver essa mulher. Aí o Yoda talvez use isso. Mas de resto... Não, o Yoda não... Velho se mata. Acho que o Yoda... Mas o Yoda... O Yoda não come a cabeça das pessoas desse jeito. Mas o Yoda não... Não, o Darth Vader ganha ainda. O Darth Vader ganha. O Darth Vader é muito forte, velho. Tem uma... É apelão, é apelão, é apelão. Posso falar um últimozinho? Por favor. Um últimozinho bom assim? Pode falar. Que é o Galhinho da Sadia. Nossa, é o Luan. Já. Essa história é velha, meu chão. Era o apelido do Luan, né? É que o Júlio criou, mas é outra história, é outro episódio. O Luan versus o Jú... Não, amiga. O Jú do Vigor. Contra o Jú do Vigor, velho. Um muçulmano versus... Muçulmano. O Galhinho da Sadia versus o Baianinho. A Já Adolescente, já. Ah, o Baianinho Adolescente toma um surra. É, o Adolescente. O Adolescente, já. Ele ganha porque ele faz cosplay? De Jojo. É verdade. Ele faz cosplay só, mano. Ele faz tudo. Ele tem todos os multiversos. Não vai falar que ele tem... Tudo contra todos. Ah, mas ó, o galo lá da Sadia... Tem capacete. Ele não é cara que ele tem um capacete. Ele já ganha por causa do capacete. Caraca. Ele vem com proteção. E tipo, se ele... Ocular e cerebral. Quem dirão... Não, não. Em todo... Todo comercial. Se ele trabalha tantos anos na Sadia e não virou um frango assado ainda, ele... Ele trabalha bem. O cara é desenrolado. O cara é desenrolado. Desenroladíssimo. Se a gente esquenta a galinha e come, pensa ele. Deve pensar igual com o humano. Porque ele é um galo. Ele esquenta o humano e come. Canibal? Como revolta. Ou ele é canibal? Ele seria canibal se comesse galo. Mas ele come galinha, então ele é safado. Mera azaração, mera azaração. É, faz parte. Então, todo comercial... Todo comercial da Sadia, eles falam que o frango é molhadinho, que é suculento. Aí, eu só... Não, não, não foi na safadeira, não. Que o frango é molhadinho com o frango é suculento e o ramon funciona onde? Na água. Caraca. Baianinho dá um ramon no frango, eu falei que estoura. Ele não tem, ele não é um jojo. Ele é sim, filho. Ele só faz pose. E o jojo não faz pose, não? Sim, ele só faz pose, ele não tem poder, não. É o Jorge Juarez. Ah, não. Eu sou qualquer coisa contra esse baianinho, mano. Ele é muito zoado. Aprendi com o Dobrú. Ai, que... Não, o baianinho antigo era muito bonitinho, agora eles estragaram, deixaram ele. Não é nada, era uma cópia do Chico Bento. Não, ele era uma cópia do Menininho da Panko, isso. Ele era essa cópia. Não, ele era Chico Bento com o chapéu de Nordestino. O Menininho da Panko ou aquele da Dinoco? Esqueci lá, queda ao relógio comercial. Do Arnaldo da Seiko. Do Arnaldo da Seiko. Já funciona, não? A Seiko ou a Panko? Menininho da Panko. É só bomgar. A Seiko é muito regional, né, então? Igual do Arnaldo da Seiko. Só na areia do Menininho da Panko. Lembrando que só aparece a cabeça do Menininho da Panko. Igual do Arnaldo da Seiko. Presa pequenininho, igual o meu pintinho. Não funciona, não é o que o vídeo ganha. Agora vamos procurar outro. Ó, eu vou mandar meu último agora, tá? Se vocês não tiverem mais nenhum, depois a gente faz alguma coisa diferente. Mas eu vou mandar meu último agora, que é... Pink do Pink Cérebro versus o Patrick Estrela. Quem é mais burro? Começa por aí, já. Quem perde? Essa é a vitória. Quem perde? Quem chega no ouvido do outro e fala... Quem perdeu em Bob Esponja? Quem Lula é Molusco? Quem Lula é Molusco? Perdi as estribeiras agora, perdi as estribeiras. Pegou no contra pé. Quem Lula é Molusco? Quem Lula é Molusco? Vocês, o que vocês acharam? O soquinho. Quem é mais burro? Mano, o Patrick apanha sozinho naquele piso. Depois ele vai falar... Ô, quem me bateu? Ele apanha da casa. É, ele apanha da casa, velho. Ele tem um puta de um vaca ainda, ele ainda tá apanhando, tá ligado? O cara só apanha, o Patrick só apanha. Porém, ele de bota. No Amém do Bobo, inspirado. Amém do Bobo. Uma bicudinha, uma bicudinha naquela... Somos Amém do Bobo. Um polidense e uma bicuda, mato, Pink. Ah, ele tem mais... Ele tem mais versatilidade. Isso é verdade. Caralho, é verdade, mano. Ele com aquele salto bota, né? Eu tenho um argumento bom aqui. O Patrick é rosa. Todos os rosas vão ganhar. Todos os rosas ganham. Eu ia falar o Pink também, mas ele é branco. O Pink é pink. Esquece o que eu falei. Caralho. Eu tenho argumento aqui. O Pink é rosa. O Pink, ele é pink. É o meu argumento agora. Agora eu mudei de opinião. O Pink é rosa e o Pink é pink. O Pink é rosa e o Patrick é estrela. Acabou. Eu menino pego estrela. O bebê gigante ganha. O bebê gigante ganha. Pode jogar isso como o Real Seagull. Vai fazer o... O bebê gigante ganha. Alguma outra? Tem a do Jack Chan, do desenho, né? As aventuras do Jack Chan contra o Samurai Jack. Colocamos aí que é dois Jack. Bão das ideias não são. Jack lutam artes marciais. Bão das ideias não são. O outro tem uma espada, né? Jack Chan luta. Samurai Jack não luta muito não, velho. É pouquíssimo. Já era. Ele não luta muito, é verdade. Ele não luta. Ele abrevia a luta, é verdade. Jack Chan é corda, cabeça. Mas o Jack Chan do desenho ou o Jack Chan... Não, do desenho. Só a xulapada. Mais uma coisa! Nossa, é o tio... O Moopuba... O tio... O Moopuga fedital... O Moopuga fedital... É que aí tem um ponto. Ó, o Samurai Jack, ele sola o capeta sozinho O desenho nunca acabou O Jack Chan faz o capeta dar risada Jack Chan, bufado, com todos os talismãs E a máscara, e a caixa pancu É isso que eu ia falar Mano, Jack Chan, bufado, todos os talismãs, caixa pancu e ainda fazendo parte da mão negra Nossa, ainda na mão negra Na mão negra Ele ainda toma um cacete pro Samurai Jack Ele toma Tadinho, velho, tadinho Mas ele morre Não, porque ele vai estar com todos os talismãs Só o uso do carneiro aí, ó Sai a alma aí Ele não morre, né? Ele pega o do tigre também, filho Queria duplicata Aí vira cavaleiro da lua É, tem o bom e o mal, né? Os talismãs também é um bom ponto, mano Vocês lembram mais ou menos os talismãs, como que eram? Qual que é o mais da hora, né? Eu lembro do tigre, é o que despedaça o... É, o yin-yang, né? Que você vira... Putz, eu tenho ele, eu devo ter que trazer aqui um dia Tem o... Sério? É, você tem alguns talismãs, né? Quebradinha da hora Tem o do touro, que é o do... Super força Ele nunca tira a máscara Tem o do bode, que sai a alma O do carneiro, né? O carneiro, né? É, tipo, você vira uma alma astral, que você vê as coisas? Tem o do... Tem o do galo, que você voa É, o do galo O do coelho vai rápido O do coelho, que é rápido O do macaco, que é o que vira animal Ah, é? O macaco vira animal É, é verdade É o que vira animal Tem o do cavalo O que é do cavalo mesmo? O talismã do cavalo É É que eu tô em dúvida Se do cavalo é cura ou do cachorro é da cura E o talismã do cavalo, o cavalo da cura É, não, o cavalo cura O cachorro é... Eu lembro que tem o do cachorro Tem o do cachorro Tem o do cachorro Tem, eu só não lembro o que que era Eu ia falar que tem um tipo um javali, mas eu acho que eu vou fugir com o porco É, o porco É, o porco É verdade O talismã do cão da imortalidade Falei que ele não morre com alguma Caraca, mas o cavalo cura e o cachorro é imortal? O cachorro é imortal Poxa, o cachorro é muito forte Aprendemos no D&D A moradia é que eu tô em uma brincadeira Todo mundo aqui, jogador Que curar ferimentos e restauração de vida é bem diferente Sim, sim Então você não morrer não significa que você não fique estressalhado no chão É, a condição que você fica conta muito Você fica judiado, mas se cortar os dois juntos Com o talismã do cavalo Com o cavalo, cavalo e cachorro? Cãovalo Você tá com todo o cavalo O do porco é o que solta raio pelo olho Não entendo por que um porco faz isso, mas é Meu vô tinha um desses Você soltava raio E tem o do rato também, que a gente tinha esquecido O da vida pros bagulhinhos animados Ah, o rato é da hora Faz comida É, o do GPT Ah, é, ele colocava nos lugares, né? E o negócio criava a vida O do rato é do GPT Você botava num... Não, você faz um Ratatouille Faz um Nissim Lame aí Doce Não, mas era da hora Tipo, eu colocava o talismã aqui, ó O Homem-Aranha saia daí E dava uns... Embora Até porque o Nissim Lame é fantástico Embora com o talismã Tchau Acabou a luta É isso aí Mano, caramba, os talismãs são muito bravos, né? Os talismãs são muito bravos O dia que você chegava só Só na hora de cada... Parei Funciona, né? Chegaram pra fazer... Na cabeça Acabou Preço, pequenininho Ai, ai Mas chega o tio Pá Mais uma coisa Traga Pó de alho Mano, acho que o de Jack-chan Fica imoral, assim, então É, o de Samurai É, o de Jack-chan Bufado é outra coisa também Bufado é uma mais, tipo, puro Puro O Samurai Jack é puro, né? Puro ódio Puro ódio Não, é Mas quem sabe o que o Samurai Jack Ele é o... O pai das meninas superpoderosas No futuro, né? É, mesmo a cara, né? É, pior que é mesmo Cara de um focinho do outro Cara de um focinho do outro Caramba É, porque ele perdeu elas E daí ele virou Samurai Caramba Matou o Jack-chan E o Macaco Louco virou o demônio? É, mesma coisa, né? Não, Macaco Louco não tem nada a ver Eu acho que tem, cara Parecidaça, não é? E o Diabo virou aquele... Não, o Diabo... O Diabo veste prada É, não Ele virou ele O Diabo veste prada Não, é o ele Virou aquela lá que provoca as meninas superpoderosas É o ele? As meninas Quem que é? Eles fizeram fusão e viraram capitão E quem que é? Guilherme Briggs Guilherme Briggs Nossa, é um dos melhores personagens que tem, velho Guilherme Briggs Guilherme Briggs é um dos melhores humanos É, é um dos melhores personagens brasileiros O cara é o Joseph Jostar, filho Sua próxima frase será Nossos patrocinadores são Youbox Mark Cadê as bolinhas? É, não vamos esquecer não Muito obrigado de novo Júlio Não vamos esquecer Dos nossos patrocinadores Youbox Mark Que deu esse espaço maravilhoso Pra gente fazer mais um episódio Precisando de marketing digital Fala com eles lá nas redes sociais E Dots Prod Se estiver precisando de produção audiovisual Vídeos de casamento Fashion filme Tudo que estiver precisando Fala com eles Que os caras é brabo Dá pra tirar foto de produto lá com a Dots? Dá pra tirar foto de produto Dá pra fazer videozinhos Dá pra fazer B-Roll Se você não sabe o que é B-Roll É aqueles vídeos malucos Muito fodas Que fica assim Tá ligado que você vai cozinhando a comidinha assim, né? Passa o molho assim, ó Gira o celular Aí a mesa de cabeça é brava É bom, hein? Muito louco É bonito Segue lá, segue lá Não tem como O cara é bom O cara é muito bom Eu posso falar o ultimozinho assim? Então Por favor, fale mais um aí É o seu, é o seu Vai fechar agora? Pode ser? Que é o... Você tá desenhando também ele? Tô tentando E não esqueçam que no final desse episódio vai ter o resultado do desenho do João mais uma vez Quem não viu, nos últimos episódios a gente sempre coloca a ilustração maravilhosa que ele está fazendo ao vivo aqui Aparecendo no final do episódio Então assistam até o final pra vocês verem essa arte do bobo Esse é Barra Pesada, assim, eu não sei quem é não Que é Johnny o Bravo E o Jack Eu não lembro agora se é Jack, mas Jack Lagosta do Bob Esponja Caramba É o outro bombadão, né? É uma lutona É o multiverso dos garanhãos Mas daí a luta vai ser dentro da água ou fora? O cara vai ter que estar feita do biquíni, né? Então vai ensinar Então vai ser com o capacete da C Da C Então tá bom Se ele descer, se ele descer, a Lagosta ganha Porque... E se o outro subiga com o capacete ao contrário? O Johnny ganha A Lagosta ganha porque todas elas gostam Todas elas gostam Ela gosta Ei, gatinha Eu queria lutar com você, mas eu não posso me meter no meio da água Vai molhar meu cabelo Como é que eu vou aí na água se eu tenho tinta de cabelo, loira? Essa foi a melhor imitação do Johnny Bravo que eu nunca tinha visto Nem lembro a voz dele, então deve estar igual É pior que assim Ei, gatinha É o Mickey só que com reverb É o Mickey bombado Caramba, é o Mickey bombado? É o Mickey me E vocês sabiam que eu não sou loiro? Eu uso tinta Foi tinta de parede amarela Que caiu no meu cabelo Enquanto eu secava ele com um aspirador de pó Da hora, né? Caramba, olha só Curioso Esse é making of, ninguém sabia Ele era um nerdolinha Ele era um nerdolinha Moreno Daí aconteceu as merdas Tinta de cabelo caiu na cabeça dele Ele teve que secar Daí ele tava usando um aspirador de pó Daí ficou o tupetão pra sempre Com o cabelo loiro pra sempre Ele só malhou Malha enquanto eles dormem E como que ele virou uma lagosta? Ai, mergulhou no óleo Quebrado Mergulhou no óleo Quando ele virou fisiculturista Tá ligado? Ele mudou de... Ai, mano, fui quebrado Ai, meu Deus do céu Não, mas quem ganha então? Não, é sério Quem ganha? Darth Vader Darth Vader Ele vira lagosta Darth Vader Vila lagosta Vila lagosta Vila lagosta O papo de hoje tá muito bom Porém a gente tem que finalizar aqui, né? Pra não ficar muito extensos E se vocês gostaram Pedem aí parte 3 Que a gente vai trazer mais personagens Pra gente falar E que sairiam muito bem Num soco aqui Gostoso Num ring Sem perder a amizade Sem perder a amizade Trinta minutinhos De porradaria sincera Bom, pra finalizar mais uma vez Queria agradecer Ao nosso convidado de hoje Que foi Guilherme Oboboa Mais que feliz pela oportunidade Esses caras são incríveis de talentosos Esses caras Paga o pau pra eles São foda Muito felizes A gente até acredita, né? Mas não é da hora isso aí Sempre bom, né? Humilde E aí, João? Você vai falar alguma coisa? Porque a gente vai Dar tchauzinho pra aquela câmera ali Aproveita aí que o tchau é seu, hein? O tchau é meu? Opa! Então o tchau é meu Então eu queria agradecer A todos vocês que viram esse vídeo E como o Júlio falou É só encher nosso saco Que a gente traz mais A gente pode até deixar uma caixinha Com os personagens de vocês No nosso Instagram Pra gente usar o personagem de vocês Na porradaria A gente decide quem ganha ou não E... Queria agradecer ao Guilherme também Que ele tá aqui com a gente O Luan, nosso queridão O Júlio, nosso queridão E aquele beijo Aquele abraço Aquele tchau! Falou, galera! Falou, galera! Tamo já! É nóis! Beijinho! E não esqueçam Curtir, compartilhar, comentar E tudo que tiver de botão ali Menos o não... Coloca também o sininho ali Porque na hora que começar a gritar Aparece um estreia Vai ser legal acompanhar a gente Que a gente vai começar a falar com vocês ao vivo Certo? Inscreva no Cirilo Ative seu canal E tamo junto! Valeu! Nau do canal! Nau do... É! É ele é! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri